Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto, de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, que atira o primeiro litrão Onde tá meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea e auto diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea e auto diz que ama, depois te esquece de vez Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto, de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, que atira o primeiro litrão Onde tá meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea e auto diz que ama, depois te esquece de vez Maurício Melo, alô meu parceiro perfeitosa É o homem das apostas Respeita o homem aí Vamos, Ju Alô meu parceiro Júlio Maranhão Doutor Gustavo, meu advogado Ei, Doutor Gustavo Doutor Gustavo